bora acordar e deixar de graça e no vídeo de hoje da mulher bem granga já trouxe pra você o instagram igual ao iphone pra você usar no android sem perder a qualidade da mulher porque ninguém merece aquela coisa de ir no android você postar aquela porra daquela foto bicha e quando postar reduziu a qualidade de fuleraço do caralho pôs fia no vídeo já acabei com essa fuleraço porque você vai ter o instagram igualzinho do iphone sem perder aquela qualidade tu já deixa o seu like comenta aí se chegar no canal ativar as notificações deixa de palhaçada porque o instagram dessa vez no barro você não finha a gente que barrou ele e bora lá com isso primeiro de tudo você vai clicar aí na descrição o link que eu deixei desse site para você fazer o download vai clicar na setinha do seu download e já vai pedir para você apertar em ok para começar a fazer o seu download no seu celular bem fácil sem fuleraço e bem rápido depois começou a baixar você agora espera fazer o download né bonitinho pipipi pó 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 agora mulher depois que fez o download você vem e clica no aplicativo que vai ser sair e agora coloca só para instalar que não precisa de fazer muita coisa não é bem fácil de você instalar e usar normalmente com todas as funções do do instagram que tem lá no iphone e do instagram que a gente baixa pelo play store é a mesma coisa a diferença é que é o desenvolvedor daqui é outra pessoa aí você espera aí carregar e instalar demora um pouquinho né tá deixa o seu like mulher no vídeo comenta bastante se inscreva no canal ativa as notificações né minha amiga porque esse negócio não tá bom não agora vem aqui clico em abrir ó e é esse aqui o desenvolvedor ó e desse instagram tá mas tem todas as funções tem tudo vou logar aqui na minha conta e venho para mostrar vocês a gente direitinho como é que fica entrei aqui entrei na minha conta e como vocês estão vendo então se você não me segue me segue me siga né fi é porque eu já bato papo que eu converso com todo mundo e daí quando você entra nesse aplicativo o bom é que você quando desce olha tem a opção de fazer o download da publicação da pessoa que lá no instagram normal a gente não tem né esse privilégio você sabe que não tem isso já deixa o like aqui tem como você baixar qualquer publicação que você achar de alguém no instagram só apertando essa setinha ó que ele já vai fazer o download lá para sua galeria você apertar em permitir e pronto já salvou e já tá na sua galeria sem fuleiragem e aqui eu vou colocar aqui na opção de canto e agora eu já vou explicar essa parte aqui para vocês tá porque se você tem um celular que o android tá no 7.0 ou 8 você não vai ter aquela função que é aquela função de você ter as novas fontes sabe que fica bem diferente que o instagram colocou recentemente então se você tem um android 7 você não vai ter como ter essas fontes tá vou colocar aqui na câmera para você ver aí que fica daquele jeito mais antigo porque realmente o celular tá desativado não é o aplicativo porque se você instalar no seu aplicar no seu celular esse aplicativo que se ela tiver no android 10 ele vai ter é as novas fontes do instagram desse jeito aqui ó ele vai tá com tudo isso aqui direitinho perfeito iguais mas se você tiver o seu celular no android 7 para baixo vai estar desse jeito aqui ó e desatualizado daí né você já tá se perguntar então não funciona mas mesmo assim sem ter essas novas fontes tá é esse um instagram aqui mesmo no android 7 você utiliza ele igual o iphone sem perder aquela qualidade né porque o intuito do vídeo é isso é você postar aqui os histórios é sem perder a qualidade tá aqui minha zinha francesinha sem perder a qualidade da sua foto então nesse instagram aqui é outro desenvolvedor você tem essa opção esse privilégio de postar uns histórios no seu android sem diminuir a qualidade da foto é porque ninguém merece postar uma foto mulher na hora que bate ficou belíssimo mas quando posta fica pior né mulher que parece que tirou meu amor no galaxy pop então é isso baixa daí se o seu não não tiver instalado que vai dando erro você vai desinstalar o instagram novamente e antes de instalar você vai ter que vir aqui no play story ao seu celular tá vem aqui nessa aba de cima e agora aperta aqui em play e protege que você agora vai desativar essa opção aqui de proteger que o google faz tá protege o aplicativo só para que você instala esses aplicativos daqui do play store mas está aqui não muda nada tá você não não corre risco de nada então você vem aqui desativa porque já já vai desativar as duas opções e depois disso aqui você vai instalar lá o aplicativo que você baixou outro aplicativo que vai instalar sem tá dando erro sem tá naquelas fularas que a gente passa a raiva entendeu desse jeito aqui você já vai conseguir instalar o seu aplicativo e voltando voltando para o aplicativo né que a gente acabou de instalar estandar ele fica desse jeito tá pega tudo normal igual o outro instagram funciona tudo certinho e também os filtros dá para você usar tá porque aparece todos os filtros e como eu falei a questão do design aqui da parte da câmera é vai pela é vai pela versão do seu android que tá aí no seu celular entendeu porque se você tiver no android 10 você vai ter aquela parte aqui da câmera bem mais atualizado se você tiver no android bem inferior vai estar desse jeito aqui antes de ter modificado para ficar desse jeito aqui ó e essa opção aqui do lado de fontes e tudo mais e o vídeo é espero muito que você tenha gostado né mulher ou homem tanto faz isso aqui isso daí não vai mudar entendeu deixe o seu like aí comenta bastante o que foi que você achou compartilha esse vídeo para outras pessoas se inscrevam no canal que faz tudo que faz tudo pega todo mundo em Cristo velho mil beijos e até o próximo vídeo deixa o seu like viu que eu azotei